Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? Nesse vídeo aqui eu te contar várias, mas várias informações mesmo que foram passadas pelo presidente Alberto Guerra e seus vice-presidentes no Café com Informação. Foi a segunda edição de um projeto muito bacana que o Grêmio está fazendo. O Grêmio está pegando jornalistas e aí separando, numa primeira leva no mês passado, pegou 10, agora levou mais uns 10, 12, enfim, e trazendo informações para esses jornalistas de tudo que está acontecendo no bastidor do clube. É o presidente, seus vices, todo mundo numa sala, tomando um cafezinho e conversando sobre as coisas do Grêmio. É óbvio, a gente foi atrás da informação, não estava lá, mas conversei com vários colegas que estavam e ainda depurei com alguns dos dirigentes que estavam lá para ter exatamente o que foi conversado e quais são as informações que a direção quer que o seu torcedor saiba. E é óbvio, aqui no canal você vai ficar bem informado. Esses e todos os vídeos são em parceria com a galera do Aposta Ganha. Aqui embaixo tem o nosso grupo do Telegram do Aposta. Todo mundo que entrar lá ganha uma bonificação para, sem custo algum, se divertir. Bom, mas eu não tenho Telegram, me chame em uma rede social que eu te mando esse bônus. Beleza? Gente, Soares, esse tema deu muita confusão na rede social. Porque começou uma situação dizendo, olha, o presidente falou que tem chance de o Soares ficar para disputar a Libertadores de 2024. Na verdade, um repórter, uma das pessoas que estavam lá, perguntaram para o presidente sobre o acordo com o Soares, a saída e se tinha alguma chance de o Soares permanecer para o próximo ano. O presidente educadamente disse, olha, se o Soares quiser ficar para disputar uma Libertadores da América, é óbvio que o Grêmio vai estar de braços abertos, esperando ele, querendo que ele jogue. Mas é importante deixar muito claro que o acordo atual é só até o final do ano. Tinha uma situação que ele queria tratar o joelho, o Grêmio queria que ele ficasse. Foi feito um acordo, então, joga até dezembro, em dezembro tu te despede, trata o teu joelho e depois segue aonde tu quiser. Porque esta era a única situação do Grêmio ceder. E foi esse o acordo. Hoje, o acordo com o jogador está, inclusive, documentado, que está antecipado até dezembro. Gente, vamos lá. O presidente só deixou uma porta aberta para se caso o Soares chegar ali em dezembro, janeiro, quiser jogar uma Libertadores pelo Grêmio e tentar sonhar com o título da competição. Mas é só isso. Ele não trabalha necessariamente com, ah, o Soares vai vir, ou vai ficar. Pelo contrário. Ficou claro nessa conversa que o Grêmio já trabalha no substituto do Soares para a próxima temporada. Substituto de nome. Nome de impacto. Um grande nome. Um nome de peso que possa dar uma repercussão tão grande ou, pelo menos, próxima disso. Não necessariamente um cabisar nove. Pode ser um atacante lado, um meio, um volante, um lateral direito ou um goleiro. Mas o Grêmio está atrás de um grande nome para ser o cara de impacto do projeto. Por quê? Porque o Grêmio ganhou mais dinheiro com patrocinadores. O Grêmio sabe que precisa manter o número de sócios que está alto nessa batida e, principalmente, viu que o projeto deu certo. Mais do que isso, os parceiros do negócio, que todo mundo sabe quais são, a Esportes da Sorte, que é a Casa de Apostas, o Celso Rigo, com o Arroz Prato Fino e também o Marcelo da Marquespan, os três topam seguir. Os três sabem a repercussão, que ela foi muito positiva com o Soares e, se tiver um grande nome, eles ficam, pelo menos, mais uma temporada que era o que já tinha sido acordado. Então, o Grêmio está olhando o mercado para ver se consegue uma grande possibilidade para trazer esse cara que seria o grande nome do projeto novamente. Quem vai ser? Não tem. Ainda não tem. Mas, sim, o Grêmio vai tentar para não ter fuga de sócios, para manter o projeto com os patrocinadores e até para ajudar, obviamente, o time. Sobre sócios, o Grêmio está com 113 mil sócios em dia. Isso deixou, no último mês, 7 milhões e 400 mil reais na conta do Grêmio só pelo associado. E isso paga mais da metade da folha salarial, que finalmente entrou num patamar desejado pelos dirigentes. O Grêmio gasta hoje, com o salário, o direito de imagem, os impostos de todos os jogadores, mais a comissão técnica, está incluso, Renato, aqui, 12 milhões e meio de reais por mês. Foi uma informação passada pelo Grêmio desse jeito que eu estou te passando. Salário, imagem, impostos e comissão técnica, 12 milhões e meio de reais, que era o previsto na folha. Então, agora, o Grêmio consegue, oito meses depois, equacionar. Entre todo mundo que saiu, todo mundo que entrou, está necessariamente na mesma situação de o que é, vamos dizer assim, um patamar extremamente aceitável pelo Tricolor. gente, Bitello, teve propostas, mas propostas recusadas pela diretoria. É isso que eles estão dizendo, o jogador provavelmente vai ficar. Ah, o Grêmio precisa vender? Precisa. Nesse momento, já vendeu apenas 10 milhões de reais, precisa de mais, pelo menos, a meta aí é mais uns 50, 60 milhões de reais precisam ser negociados e isso, obviamente, é importante, precisa, mas o presidente foi claro, dizendo, olha, nós vamos priorizar o desempenho, eu preciso de desempenho dentro de campo, né, eu preciso ter um time. Depois, se não der, a grana a gente vai buscar de uma outra maneira e até ter alguns jeitos aí com publicidade que o Grêmio está tentando conseguir nesta situação. Pedro e Jaramel confirmou que há um desejo na renovação, mas algo incipiente. O Jaramel mal entrou em campo e tal, o Grêmio já manifestou dizendo, gente, ó, o Jaramel está voltando agora, jogou o primeiro jogo, a gente tem interesse em conversar aí, Jaramel, a gente quer ficar contigo. É mais um carinho nele para manter o Jaramel ali dizendo, ó, a gente não esqueceu de ti, mas vamos focar no jogo e está mais ou menos alinhado. O Jaramel também disse isso para a imprensa. Luan, muitos elogios, o Grêmio está surpreso, impactado positivamente, dizendo que o jogador está extremamente feliz, que ele parece uma criança e que ele está performando até mais do que os dirigentes imaginavam pelo tempo que ele ficou parado. Só que aí vem uma questão importante. O presidente foi muito claro e categórico dizendo que essa foi uma contratação do coração. Não foi, foi uma contratação pensando no ser humano. não foi algo estratégico pelo futebol. Foi muito mais, tem uma expressão que é usada e que me falam que, olha, o futebol fica em segundo plano nesse caso. Era a recuperação do Luan. Bom, eu até fui depurar com um importante dirigente que estava na reunião e ele disse, cara, o nosso pensamento é esse. O Luan vai custar 50 mil por mês um valor extremamente baixo. Se ele der aí, sei lá, 3, 4, 6 pontos no brasileiro, que ele seja decisivo, que ele seja útil, que ele seja uma peça importante, ele já se pagou. Porque só na premiação tu vai tirar isso e muito mais. Então o Luan não é necessariamente um jogador que o Grêmio vê assim como, olha, eu preciso tirar dele o suco, preciso ser o melhor da América. Não. Era um negócio feito para recuperar o homem, recuperar o jogador e estão conseguindo, na verdade, recuperar o ser humano. Bom, renovação? Tá, em dezembro vamos falar. Em dezembro eles veem se o Luan merece renovar, se vai dar para renovar, se ele fica. Aí é uma outra história. Um outro detalhe importante aqui é também sobre Matheus Coronel e o Besoz. O Grêmio tinha e precisava de um atacante de lado e recebeu o feedback desses dois jogadores que também entraram na pauta. O Matheus Coronel era mais pronto, era visto como jogador mais pronto e o Besoz um jogador até mais promissor mas que ainda não estava 100% pronto, vamos ter que ter alguma calma com ele. A explicação ou o exemplo dado era o seguinte, o Everton Cebolinha quando sobe ele tinha o Pedro Rocha como titular e o Pedro Rocha estava mais pronto que o Everton Cebolinha e até jogou e foi campeão da Copa do Brasil. Mas todo mundo no Grêmio sabia e o presidente que era na época era diretor de futebol que o Cebolinha seria mais, que ele era mais jogador mas ele ainda não estava pronto. Então é a história do... e ele disse, olha, a gente foi na Argentina e disse, gente, Mateu Coronel é mais pronto, se vocês querem para o time agora esse cara aqui vai dar mais resposta como o Pedro Rocha deu em 2016. Se tem um tempinho para esperar tu vai no Besoz porque ele é líder em dribles na liga e ele é um jogador que vai demorar um pouquinho mais mas ele vai ser mais do que Mateu Coronel que já tem 24 anos o Besoz tem 20. E essa foi a comparação. O Grêmio queria o Mateu Coronel. Como não deu, o cara pronto vai apostar na laptação desse jogador. tal qual Pedro Rocha jogou e depois veio o Cebolinha. Mas o Cebolinha demorou um pouquinho mais. O Grêmio, como não teve como fazer o Coronel porque o clube lá não liberou, a única maneira é esperar. Demora um pouco mais mas numa dessas pode dar até mais certo. Foi a explicação da direção gremista e eu repasso para vocês. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Tchau. Tchau.